Música Já estamos de volta com a sua revista eletrônica aqui na Praça da Polícia e vamos dar continuidade a nossa entrevista onde nós estamos conhecendo um pouquinho mais da Leninha Tsunami e no bloco anterior a gente havia falado a respeito da tua risada, né Leninha? Conta pra gente o porquê desse nome? Olha, na verdade um amigo meu ele sempre me entrevistava quando eu estava fazendo shows o Pandinha, né, um amigo bem legal também, Pandinha do forró e ele começou a sentir tipo assim, Leninha Tsunami caindo ele me apertava e eu caía na risada, ele disse que risada é essa aí? A partir desse momento, Leninha Tsunami, se você falar Leninha Tsunami já vão pedir, cadê a risada? Então ficou tipo aquela identidade pessoal minha mesmo E Leninha, conta pra gente também na questão do apoio da tua família, dos teus filhos na tua carreira Ai, com certeza minha família tá me abraçando de verdade mesmo, me apoiando eu acho que isso é o mais importante, Deus em primeiro lugar, graças a Deus aqui na Terra Família dando um apoio Quero agradecer o Narciso Frazão, meu esposo que tá me ajudando bastante na divulgação, tá me ajudando bastante na parte do trabalho mesmo e os parceiros que a gente tem, assim, amigos que a gente tem que estão me ajudando nesse trabalho então com certeza eu tô super feliz com o apoio familiar e o apoio fora de casa que eu vejo que eu tenho pessoas que são mesmo parceiros de velho E esse é o teu primeiro CD Carreira Solo, e como é que tá os teus projetos pra aqui lá na frente? Olha, com certeza meu primeiro CD Carreira Solo e eu tenho, eu penso alto, pode dizer, ah, nunca é demais sonhar eu penso em, assim como hoje a gente tá aqui conversando, fazendo uma entrevista estamos aí na AmazonSat, eu penso em, é, eu tô com apenas três dias com esse CD mas futuramente, alguns meses mais à frente, de dar um pulinho pra fora chegar até São Paulo, Rio de Janeiro, se Deus quiser então eu penso, hoje a gente tá aqui, é a primeira entrevista que eu tô fazendo em TV, assim se Deus quiser, futuramente, né, a gente vai através dos amigos, dos conhecimentos e tentar chegar, ver, pelo menos arriscar, ir pra fora pra levar esse trabalho aqui com certeza Com certeza, e como é que, conta pra gente como é que tá a tua agenda de shows, como é que tá? Olha, na verdade eu tô trabalhando divulgação, a minha agenda, ela vai ser aberta a partir do dia 8 de março que eu preferi lançar o CD e a Carreira Solo depois do Carnaval porque nessa época de Carnaval, imagina, é muita coragem minha então, a partir do dia 8 de março, a agenda da Leninha Anticunami vai estar aberta pra todas as, todos os contratantes, interior, Manaus todos os lugares, quem estiver assistindo aí, se interessar pelo trabalho da Leninha Anticunami Carreira Solo agora a partir do dia 8 de março, você pode ligar e com certeza você vai ter um belíssimo show Leninha, você veio de vários outros grupos aqui da nossa cidade, você falou a respeito disso e pras pessoas que estão em casa, porque a gente sabe que é muito difícil, né, você sair de um grupo e agora tá em Carreira Solo e pras aquelas pessoas que estão nos assistindo aí em casa, que tem esse sonho também de ter uma carreira na área da música qual o recadinho que você tem pra deixar? Olha, principalmente muita dedicação, muito respeito e pé no chão mesmo eu acho que é humildade, em primeiro lugar você chega em qualquer lugar, você consegue se comunicar e também muita dedicação no trabalho que você vai levar, entendeu? então, se fizer desse jeito, com certeza você consegue, você conquista, você vai passando pelas barreiras e vai chegar lá Leninha, eu quero agradecer a tua presença aqui no nosso programa e você pode ficar à vontade agora pra fazer suas considerações finais e depois dizer qual é a música que a gente vai cantar aqui pro pessoal Olha, quero agradecer, beijo a todos vocês, obrigada gente, de coração, obrigada pela força meu amigo Amarildo Paixão, que tá me dando uma força toda Narciso Frazão, vocês da Amazosat, obrigada, a gente acabou de se conhecer, mas amei vocês parece que a gente já se conhece há tempo, mas não, é porque ela é muito carismática mesmo ao produtor e a minha coleguinha que tá aí do outro lado da câmera aí filmando, obrigada, pegando as melhores imagens e obrigada Manaus, obrigada todo o Brasil aí, galera dos municípios que tá assistindo, obrigada de coração mesmo fica o meu número pra você se interessar ao show da Leninha Tsunami agora presta atenção, pega a caneta e o papel que vai dar tempo vou encerrar com a música, que também a gente tá trabalhando essa aqui é um shotzinho que eu fiz vou assumir, tá bom? número de contato é 092 é o código, é o DDD 092-9422-2220 tá bom? 94-22-2220 galera que não quiser ligar, quiser falar no WhatsApp é outro número 092-94-5174-27 tá bom? ok, Leninha, muito obrigada mais uma vez e pra encerrar o nosso programa de hoje eu quero desejar um feliz início de tarde pra você que nos acompanha e fique na nossa companhia também durante a programação do AmazonSight qual é a música que a gente vai cantar agora? vou assumir então vamos acompanhar pra encerrar o programa de hoje bem, com muita alegria vou assumir da cantora Leninha Tsunami vamos lá bora, isso aqui é no Clima Apaixonado pra você apaixonar essa também é uma música que faz parte aqui desse CD, do meu primeiro CD obrigada, meu Deus durante muito tempo eu tento quis de que ainda existe sentimento mas isso eu não posso adiar mais o teu amor eu já não quero é triste isso dizer, mas é sincero fazem te chorar, não sou capaz vou assumir e seguir preciso fluir e ser feliz desculpa por quebrar as promessas as juras de amor mas eu não, não quero mais já não sinto nada no meu corpo quando você me toca o passado era só te ver eu ficava toda rouca é que tu sempre me afaste e em mim tu acreditaste juro que eu tentei o final e evitei mas não consegui vou assumir